Maravilhoso, já emendando então, vamos pedir pra você escalar os 11 maiores que você viu jogando do Palmeiras. 72 pra cá. Só um porém aqui, o Palmeiras acabou de twittar, o Hendrick assinou, tem alguém fazendo aniversário por aqui, então o Palmeiras acabou de postar o vídeo. Hendrick, mas não tem o número, né? Só tem o nome na camisa. Só tem o nome na camisa, mas... Boa. Melhor que eu vi, tá? De 72 pra cá, nesses 50 anos já de torcedor mesmo, que eu lembro, já falei da final de 72. Marcos, Cafu, Luiz Pereira, então como eu falei até há pouco tempo, era Luiz Pereira e Antônio Carlos a zaga. Luiz Pereira e Gomes ultrapassando Antônio Carlos, tá? E Roberto Carlos. Aí, pra evitar polêmicas até com Dona Maria Helena, que faz o melhor café do mundo, que é a mulher do Dudu. É, garoto! O César Sampaio é um monstro do Palácio da Itália, como diria o saudoso Roberto Abaloni. O irmão Dudu é Dudu e Ademir da Guia, cara, não tem como, né? Então, Dudu, o Marcelo Sampaio, se fosse no lugar do Dudu, também jogaria. Alex Cabeção e Ademir da Guia. Edmundo, Evair, um beijo, César. Você sabe que eu te amo, você sabe que você me enche o sábio por causa disso, mas ainda Evair e Rivaldo. E só rapidinho sobre Evair, porque Evair deu o chute mais importante da história do Palmeiras, 12 de setembro... Ali, nenhum outro jogador na história do Palmeiras. Nem o Basílio, quando chutou aquela bola em 13 de outubro de 77. O Maurício, quando acabou com a fila do Botafogo contra o Flamengo no Carioca, 89. O Léo, quando fez o gol do título dos 3x2 do Santos no Brasileiro, contra o Corinthians do Parreira. Nenhum momento, embora se tivesse 3x0... Era muito pesado, né? Era muito pesado. Uma frase que ele fala no documentário que a gente fez. E gravamos no estúdio do Simoninha o Evair falando aquela frase. Que é a frase que eu e o Evair desenvolvemos juntos. Quando eu corri para a bola, para bater ali, eu comecei a correr em 1976 e cheguei na bola em 93. Era muito pesado, hein? Pesado, hein? E uma frase linda que é do Evair. Essa é só do Evair. Quando eu fui para a bola, eu estava vendo tudo e não estava ouvindo nada. Quando a bola saiu do meu pé, eu não estava vendo mais nada e estava ouvindo tudo. Então a minha arrepia. Caralho. Foi foda. Então assim, o Evair, o César é o maior artilheiro da história do Palmeiras, mas eu fico com o Evair. O treinador é esse... Vai, um só, para não ser tão burro betting, pelo nível do futebol que ele fez o Palmeiras jogar. E por ter sido treinador fundamental em 93, 94, 96 e outras conquistas também. Inclusive do Palmeiras em 2020. Vandere de Luxemburgo. E o presidente? Ótima questão. Nunca me colocaram quanto a isso. Quem? Deixa eu pensar. O mais palmeirense dos presidentes que eu acompanhei, o Paulo Nobre. Sem dúvida. E o maior? Maior, melhor? Ainda não nasceu. O próprio Paulo tem problemas. As pessoas que eu mais briguei na minha vida foi com o Paulo Nobre, mas ainda hoje... Não existe perfeito, né? Não. Eu sempre... Aliás, se brasileiros existem das autoridades, o que a gente exige dos nossos presidentes, o Brasil ser o país é muito melhor. Sim. Cara, eu vou dizer... Ah, eu vou dizer um cara que não foi presidente. Ah, Mauro, porra. Mas que é o Luiz de Tchervo. Quem criou o nome de Palestra Itália. E até alguém que... Algum domênico que você acabou de falar. Jota falou dele. Ele não quis ser presidente, então por isso que eu o cito. E ele que deu a ideia do nome de Palestra Itália, foi fundamental para trazer o conto de Matarazzo para dar os 500 pau, os 500 contos de réis para comprar a área do Parque Antártica. E ele que deu o nome de Palestra Itália e ele lê uma história que a dona Lili Tchervo conta, filha dele, que é maravilhosa assim. Por conta da guerra, Palestra Itália mudou para Palmeiras e o filho dele, que era domênico, mudou para Domingos. E ele ficava mais puto com o Palestra Itália mudar para Palmeiras do que o filho dele mudar o nome de domênico para Domingos. Cara, então assim, eu acho que é um grande líder palmeirense. Eu vou votar sempre em Luigi Tchervo. Maravilhoso. Só para retomar aqui, então é Marcos Cafu, Luiz Pereira, Gustavo Gomes, Alberto Carlos, Dudu, César Sampaio, Dudu, Alex e Ademir da Guia, Rivaldo, Edmundo, Evair e Rivaldo. E de treinador, o Luxemburgo. E do Palmeiras que eu li, ouvi e vi, e aí envolve todo mundo, aí claro, é um conceito mais subjetivo, continua sendo Marcos, mas aí vai para Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdevar Filme e Roberto Carlos, Dudu, Jair Rosa Pinto e Ademir da Guia, Julinho Botelho, Evair e Rivaldo. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nada, hein? O link da resenha completa está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho